Star Wars O Despertar da Força O clipe tem 88 segundos Houve um despertar, você sentiu Essa voz é do ator Max von Sydow O papel dele no filme? Sei lá Bem, provavelmente ele é o vilão da série Dizendo que algum Jedi despertou E agora eles precisam descobrir quem é para destruí-lo Eu acho Aí aparece o Stormtrooper negão Por um segundo eu achei que fosse um trailer fake Mas os Stormtroopers não são clones do pai do Boba Fett O Jango Fett que a gente conheceu na segunda trilogia? Bem, os clones criados no planeta Camino Foram todos eliminados e alguns ficaram na companhia 501 Após o episódio 3 e a ordem 66 Eles passaram a ser produzidos em uma lua de Coruscant Acontece que esse não é um detalhe canônico do universo Star Wars Aí um robozinho que parece a bola brazuca da copa É alguns Stormtroopers com capacetes novos chegando em algum lugar Preparando as armas A nave abre para eles descerem Mas o Império não tinha sido derrotado no final de O Império Contra-Ataca? Percebam no detalhe que os Stormtroopers não têm o mesmo tamanho Logo, eles não são clones Uma personagem genérica pilotando um transporte que parece um pendrive Ou um picolé de morango, sei lá, se você tiver a imaginação Ainda estamos em Tatooine Close num piloto rebelde Aparece o X-Wing em cima da água Numa cena bem legal Parecido com o filme Dam Busters Que sempre foi uma referência bem declarada de George Lucas Para a criação de Star Wars Esse efeito da nave passando na água é bem legal Obviamente não é mais Tatooine Então eu apostaria em Kashyyyk O planeta dos Wookies Wookie, para quem não sabe, é a raça do Chewbacca Eis que nosso vilão surge em uma floresta coberta de neve Ele percebe algo e liga o sabre de luz cruzado Sabres de luz cruzado são raros no universo Star Wars Mas eles existem Boatos dizem que esse vilão parece muito com Raven Um personagem de Knights of the Old Republic Um puta Jedi motherfucker que foi pro lado negro da força Seria um personagem bem foda pra estar no filme Mas não sei se faz muito sentido Já que o personagem teria Na história dele, 5 mil anos E não sei nem se ele seria canônico A identidade do vilão do filme ainda é mantida em segredo Só sei que o sabre de luz é legal bagarai E eis que surge triunfante a Millennium Falcon Contra uns Tie Fighters em Tatooine A fotografia e a direção dessa cena Tem a assinatura do J.J. Abrams Me lembrou muito algumas cenas de Star Trek Com menos lens flare, né? Detalhe, a Millennium Falcon agora tem um sensor retangular E termina o trailer com o logo e a maravilhosa música de John Williams Santo John Williams Que fez uma tremenda falta no trailer de Jurassic Park E bem no finalzinho do trailer nós ouvimos um sabre de luz ligando Dizem por aí que o trailer que vai pro cinema selecionado nos Estados Unidos São levemente diferentes E que o vilão aparece um pouquinho mais E que ele usa uma máscara vermelha Só saberemos amanhã Uma coisa interessante é que o teaser não apresenta Nenhum dos personagens das trilogias anteriores É um alívio temporário também não mostrar nenhum Jajá Binks ou Ewoks Tomara que o planeta com água não seja Gungan Eu gostei muito do que eu vi até agora E você? Deixe a sua resposta nos comentários E visite a NSFW Not Safe For Work Camisetas nerds feitas por nerds para nerds E inscreva-se no canal do Nerd Rabugento E não esqueça de marcar para receber as atualizações dos novos vídeos Direto no seu e-mail Siga o Castrezana no Twitter Para ter alguma das melhores discussões nerds por lá Curta a fanpage do Nerd Rabugento E não se esqueça que você pode ser um patrão do Nerd Rabugento É muito mais fácil do que você imagina E não se esqueça de visitar o site do Nerd Rabugento www.nerdrabugento.com.br Lá tem um link com uma extensão pro Chrome Que facilita a sua vida e vai te avisar Todas as vezes que sair um novo vídeo E não se esqueça de ver o vídeo